Neste vídeo vamos embarcar em uma jornada à incrível Floresta Amazônica, onde as lendas antigas se entrelaçam com a exuberante e maravilhosa biodiversidade. Esta é uma terra de maravilhas naturais e lendas, abrigando uma biodiversidade única e belezas naturais deslumbrantes. A Amazônia existe há milhares de anos, ela é uma testemunha silenciosa das mudanças na Terra. Sua trajetória começa com a formação do continente sul-americano e o nascimento de grandes e poderosos rios. A Floresta Amazônica é o lar de uma variedade inigualável de vida selvagem. Da jaguatirica ao boto cor-de-rosa, esta região abriga também inúmeras espécies de peixes que evoluíram ao longo do tempo. Explore a complexidade do ecossistema amazônico, onde cada planta e animal desempenha um papel vital. O respeito à mãe natureza é a chave para a sobrevivência aqui. As comunidades indígenas têm uma relação profunda com a floresta amazônica, onde se sustentam dela há muitas gerações. Suas culturas, lendas e conhecimentos estão entrelaçados com a selva. Apesar de sua beleza e importância, a Amazônia enfrenta sérias ameaças, incluindo desmatamentos sem critérios e mudanças climáticas. Isso coloca em risco não apenas a floresta e sua vida, mas todo o planeta. Apesar da agonia, ainda há esperança na conservação da Amazônia. Organizações e pessoas em todo o mundo estão trabalhando juntas para proteger esta maravilha natural, e suas criaturas. Concluímos nossa jornada magnífica pela floresta amazônica com um chamado à ação. Não se esqueça, cada um de nós tem um papel importante a proteger na preservação deste tesouro mundial da natureza.